Você é muito segura de si Para ser M.Hall, meu bem Ou talvez pense que eu seja o MyGyver Para fugir de Alcatraz, de trem Gosto tanto de você Não quero deixar Tanto medo aparecer Te afugentar Eu agradeço ao pessoal Da bancada da bala Por derreter Com o Congresso e a turma do Senado Ouvindo Faust no plan No B até morrer Quando um ex-namorado Te aborda Preciso falar Do N.A.I.G.T.s Eu tolero até você Me chama Pra assistir O BBB E eu te abraçar O BBB O BBB E eu te abraço O BBB O BBB O BBB E eu te abraço O BBB E eu te abraço O BBB E eu te abraço